Jamais Te Prometi Jamais Te Prometi Jamais Te Prometi Te Fiz Uma Promessa E Eu Irei Cumprir Minha Graça Te Basta Em Momento De Dor Meu Amor É Fortaleza E Seguro Estará Minha Promessa Minha Promessa Irei Cumprir Jamais Disse Que Seus Amigos Não Te Deixariam Ou Que As Pessoas Ao Seu Lado Não O Trairiam Mas Assim Como Eu Teria Também Provações Se Seguisse A Mim Sofreria Como Eu Sofreria Jamais Disse Pra Você Morte Não Terás Ou Ter Que Muitas Vezes Chorar Para Sorrir Mas Eu Disse A Você Mas Eu Disse A Você Ao Seu Lado Vou Sempre Estar E Suas Lágrimas Todas Vou Enxugar Te Fiz Uma Promessa Em Que Irei Voltar Em Que Irei Voltar E O Dia Face A Face Iremos Conversar E Em Adoração Cantaremos Junto A Anjos Esta Promessa Esta Promessa Irei Cumprir Irei Cumprir Três Em Meio A Tantas Em Neio A Tantas Trevas Sigam Minha Voz E A Noite Nunca Mais Poderá Nos Separar Esta Promessa Minha Promessa Irei Cumprir Minha promessa, esta promessa irei cumprir